... que ela simula o pôr do sol, tá? Então é como se o sol tivesse nascendo aqui pra eles, ó. Pessoal, é água, hein, pessoal? Olha! Eita, Glória, hein? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês como que funciona no meu canalinho de chuva, tá? Então, ó, tá escuro, tá vendo lá dentro, ó? Não tem sol. Como é que funciona daí, né? Aí eu venho aqui, ó. Ó como é que é escuro, tá vendo? Por quê? Tá chovendo. Como que funciona? Eu venho aqui, ó, e eu ligo a luz. Só que eu ligo no time, ela é uma luz vermelha que ela simula o pôr do sol, tá? Então é como se o sol tivesse nascendo aqui pra eles, ó. Ó, aumentando daí ela ativar bem, tá vendo? Ó. Ó. Tem canal que tava dormindo ainda, ó. Tem aquele lá, ó. Ó lá, tem canal lá dormindo ainda, ó. Ó. Amanheceu pra eles, tá? Aqui, ó. Tem canal que tava dormindo ainda, ó. Tá vendo? Opa, acorda, rapaz. Amanheceu o dia. Isso. Olha. Bom dia. Tudo bem com você? É? Acordou agora? Faz parte, né? É? Você viu? Olha quem tava dormindo aqui também. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É pequenininha. Tava dormindo. Tudo bom, tá dormindo aqui. Agora acordou, agora acordou. É assim que funciona o meu canalinho de chuva. Não tem entrada de sol. E eles ficam na luz artificial daí. Ai, que chuva, hein? Aqui, ó. Tudo bom, tá dormindo, ó. O canal que tá dormindo ainda, ó. Olha lá. Olha o cantinho. Quietinho, olha lá. Tá tudo dormindo. Agora que eles vão começar a acordar. Bom dia, bom dia, vocês. Não tem água, tem comida. Tá tudo certo aqui. Não tem nada ali. Beleza? Beleza? Pessoal, eu tô mostrando pra vocês como que funciona o meu canalinho de chuva. Muita chuva. Eles vão ficar aqui na luz artificial até essa chuva passar e entrar claridade daí. Tá bom? Um abraço pra vocês e um beijo no coração, tá? Olha meu cadarão aqui, ó. Tá lá no verde bonito. Olha o tamanho do bichão. Aô, menininho, hein? Olha só, rapaz. A outra aqui também, que tá se espreguiçando. Pessoal, uma boa quarta-feira pra vocês. Aí. Não, eu já começo a querer cantar, né, gente? Olha o meu verdão aqui, ó. Pai, mas tem um verde aqui. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, acho que é aquele lá, né? Esse canário verde. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é o bicho verde. Olha os meus canários doces, aqui, de lacinha. Você acredita que os dois é macho? Os dois, né? Tá cantando. Esse aqui é o cobre. Esse aqui é o meu canário de papel vermelho. Aqui são as fêmeas. Aqui são minhas matrizes, que fica aqui na penumbra, descansando, quietinha. Aqui é tudo fêmea. Olha, tem um macho aqui, ó. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês, tá? Então, o vídeo rapidinho, pra mostrar uma curiosidade pra vocês. E tá chovendo muito. Então, o vídeo terminou, mas tem mais vídeo pra vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó, tá? Ah, e não esqueça de se inscrever. É só você clicar aqui, ó. Produção, meu chapéu. Tchau. 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 Obrigado.